Prezados sócios e amigos do Clube Militar, quem vos fala é o General Eduardo, Presidente do Clube. Eu estou aqui para convidá-los a comparecer na exposição que nós faremos no Centro Cultural Correios de toda terça a domingo, das 12h às 19h, a partir do dia 16 de janeiro até o dia 8 de março. Nessa exposição, os senhores e senhoras terão a oportunidade de conhecer um pouco mais dos 132 anos de história do Clube Militar e conhecer também um pouco do nosso riquíssimo acervo cultural. Esperamos vocês e seus amigos nessa exposição. A entrada é totalmente gratuita, portanto podem convidar também seus amigos, parentes, que será um prazer recebê-los. E aqueles que nos derem a honra de compartilhar qualquer fotografia ou vídeo, não esqueçam de nos marcar hashtag CM nos Correios. Um forte abraço, muito obrigado.